Bom, e agora, como eu disse no bloco anterior, nós vamos falar da relação de troca, acompanhando aqui no nosso painel, sempre e todas as manhãs. A gente vai ver agora, começando pela região norte do Brasil, a relação de troca aí, o preço do boi gordo com base na região sul, ela ficou aí no sul do centro-oeste, ficou a R$ 134,00, o boi magro está cotado a R$ 1.720,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 de boi magro. E com o garrote valendo R$ 1.430,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 de garrote. Já com o bezerro aí custando R$ 1.170,00, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,9 de bezerro. Agora vamos dar um pulinho lá no Mato Grosso do Sul, na cidade Campo Grande. O preço do boi gordo fechou ontem, viu gente, a R$ 136,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.790,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 de boi magro. E com o garrote valendo a R$ 1.480,00, a relação de troca aí é de um boi gordo para a compra de 1,5 de garrote. Já o bezerro na casa aí de R$ 1.260,00, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,8 de bezerro. Agora vamos dar um pulinho também aqui pertinho do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, capital Cuiabá. O preço do boi gordo fechou ontem em R$ 130,00 a rouba. O boi magro está cotado a R$ 1.670,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 de boi magro. E o garrote valendo R$ 1.440,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 de garrote. E o bezerro aí custando R$ 1.190,00, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,8 de bezerro.